Fala comigo, Tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Beto. Você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos no dia 26 de novembro, em dia de 2021, nosso sexto. Só que antes você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dessa força aí para a gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram está na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem barba longa, vamos embora para os jogos. Bom, Tropa! Sexto amanhã, e sendo bem sincero com vocês, a nossa grade está fraquíssima, fraquíssima demais, separei alguns poucos jogos, a maioria deles está explorando o mercado de gols, tá bom? Porque normalmente, quando a gente tem uma semana de Liga dos Campeões, de Europa Liga, é sexta-feira, ela sempre vem fraca, porque os grandes times que já, que jogaram as competições europeias, eles só vão jogar no final de semana. Tá, mas tem uns alguns jogos aqui interessantes. Passamos sobre ontem rapidamente, quando a gente quebrou nosso bilhete, depois de quatro ou cinco dias seguido batendo, o Napoli começou muito desatenta, fez um pênalti com dois minutos, o carrinho nada a ver, acabou atrapalhando o jogo inteiro. E o Furra acabou não conseguindo ganhar do Lanterna, ele que era líder, com sete vitórias seguidas, não conseguiu passar pela defesa, acabou ficando no 0x0. Mas é bom que a gente bateu o bilhete do Instagram, então, se você não tem Instagram, vou deixar aqui, arroba, tá bom? Quando tem uma grade boa, eu deixo o bilhete aqui e deixo o bilhete lá também, a gente bateu os bilhetes de dois dias de Liga dos Campeões. Beleza? Então já vamos para amanhã, sem rolar muito, para a gente já curtir o nosso sexto. Seguinte, o que eu tenho para amanhã para a gente aqui? Eu tenho o jogo da segunda divisão, que eu separei, eu tenho o jogo da segunda divisão da Holanda, o nosso queridíssimo Ajax, está vendo aqui, o jogo da primeira divisão da Holanda, e eu tenho o Brasileirão. É o seguinte, o primeiro jogo que eu tenho aqui, separei para a gente, é pela segunda divisão da Alemanha, a Bundesliga 2, eu tenho o jogo do Regensburg, que vai receber o Dinamo Dresden. Se a gente olhar aqui essa race, a gente viu que o Regensburg estava bem, estava com pelo menos três partidas invicto, vem de duas derrotas seguidas, e o Dinamo Dresden vinha de quatro derrotas seguidas e acabou vencendo o último jogo. Para quem não sabe, o Dinamo Dresden é o time que acabou de subir para a segunda divisão. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Regensburg, que era o líder, ele começou muito bem amassando todo mundo, e agora está dando uma caída ali, está perdendo gás. Agora ele já é o quarto colocado, e vai pegar o Dresden, que é apenas o décimo sexto. Um detalhe interessante que o Regensburg é um time muito over, ou seja, quando eu digo que um time é over, é porque a tendência é de ter bastante gols nas partidas. O Regensburg, em 14 jogos, ele fez 30 gols, isso aqui dá uma média de mais de dois gols por partida, e sofreu 19, também sofreu mais de um gol por partida. Já o Dresden, em 14 jogos, fez 15 gols, sofreu 18, é um time um pouquinho menos over, mas pelo menos tem uma média de dois gols por partida. E o Regensburg, mesmo ele não estando numa fase tão legal, ele ainda é o quarto colocado, está a quatro pontos do primeiro, está empatado em pontos com o terceiro, o terceiro que ainda busca o acesso para a primeira divisão. Então é muito importante ele vencer essa partida aqui, contra o décimo terceiro colocado, e buscar uma classificação. Ele vencendo esse jogo aqui, ele consegue até chegar na segunda posição, dependendo dos outros resultados. Vamos dar uma olhada no histórico? O Dresden não perde para o Regensburg a 12 partidas, será que rola uma freguesia aí? Eu não vou levar isso tão em consideração, porque o Dresden estava na terceira divisão. Vamos lá, o Regensburg dos últimos 5 jogos, em todos os 5, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 10, em 9, foram ambas marcas. Aquele detalhe que eu falei que era um time over. O Dresden nada interessante aqui para a gente, então vamos lá para esta partida aqui. O que dá para explorar? Quem for um cara muito ousado, dá para explorar um dupla chance para o Regensburg. Está analisando que ele tem um time melhor, analisando que ele ainda está buscando acesso. Se a gente dá uma olhada aqui como o mandante, o Regensburg em 7 jogos perdeu apenas um, então ele é um bom mandante, vai estar jogando em casa, depois ainda de ter perdido para o Hamburgo, tomou uma sacolada de 4x1, esse último jogo, pode ser o jogo ideal, pegando o time mais fraco, para ele voltar a vencer, e voltar ainda a sonhar com acesso. Só que para ser sincero com vocês, o safe desse jogo é buscar o mercado de gols, porque eu tenho um time que é muito over, jogando em casa, ainda mais depois da derrota, ele vai vir com sangue no olho, vai tentar matar esse jogo sim, ainda mais que ele vem de 12 jogos sem vencer contra o Dresden, então ele vai querer acabar com essa escrita, e eu prefiro explorar o mercado de gols, até porque a bunda de liga 2, é uma liga muito perigosa para buscar o mercado de resultados. Eu deixo só para quem é realmente ousado, realmente quem tem bastante confiança no Regensburg, ou então de repente quem vai assistir esse jogo, pô, está vendo que a Regensburg está amassando, pode fazer um gol a qualquer momento, pode valer, e valer bastante essa entrada na vitória, tá bom? Placar para mim desse jogo, 2x1 para o time da casa. Indo agora para a segunda divisão da Holanda, temos um dos times mais queridos do canal, que é o Jong Ajax, também conhecido como Ajax Reservas, que é o que vem na casa de aposta, o rei do Andasmarcom, que vai visitar o The Grafchap. Se a gente olhar aqui essa race, são boas races, o Grafchap depois dos últimos 5 jogos, perdeu apenas um, e o Jong Ajax vem aqui com uma sequência boa de invencibilidade. Vamos dar uma olhada aqui na classificação? São duas equipes que estão aqui, bem próximas, o The Grafchap, pô, é muito difícil falar esse nome, o The Grafchap, ele está com 30 pontos, o Jong Ajax está com 29, e o Jong Ajax, o detalhe é que ele é um time muito, ouve normalmente a gente busca o mercado de gols. Em 16 jogos, ele fez 39 gols, isso aqui dá uma média de mais de 2 gols de partida, e sofreu 29, só a defesa dele também dá quase média de 2 gols de partida. E se a gente somar tudo, dá uma média de mais de 4 por partida. É um time muito ouve, é um time que eu falo que é o rei do Andasmarcom, porque ele chegou a ficar numa sequência de 47, 48 partidas seguidas, sofrendo gols. Normalmente ele fazia também, então a gente sempre buscava ambas marcas. É o The Grafchap, em 16 jogos, fez 27 gols, sofreu 17, também é um time over, tem uma média boa de gols, sofre também um gol de partida, vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, nos últimos 9 jogos, em 8, a gente teve pelo menos 3 gols, e nos últimos 7, em 6, foram ambas marcas. O The Grafchap não perde para o Ajax reservas, há 3 partidas, vamos dar uma olhada agora na sequência das equipes. Ó, o Ajax vem de 7 jogos de invencibilidade, porém vem sofrendo gols nos últimos 3 jogos. Dos últimos 5, em todos os 5, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 10, em 9, foram ambas marcas. Se a gente colocasse realmente na ponta do lápis, seria bem mais, mas é porque como o Sofáscora, ele só vai até 10, então ele parou aqui. Nos últimos 5 jogos do Ajax, em todos os 5, ele foi a primeira equipe a marcar. Dito isso, o que eu tenho para essa partida aqui? Vou explorar o mercado de resultados? Não. Toma muito cuidado, por mais que o The Grafchap seja um time melhor, é um time que já está há um tempinho batendo na trave, para subir. O Ajax, ele está em um grande momento, são 7 partidas de invencibilidade. Ele empatou com o líder, que é um time bem melhor que ele, jogando fora de casa, ele acabou de ganhar, de um time muito bom, que eu vou comentar depois. Eu prefiro explorar o mercado de gols, mais de gol e meio dá? Não dá. Jogos do Ajax, a gente não tem ódio, para quem não o conhece. A Ajax é jogo para ou mais de 2 gols e meio, ou ambas marcam, tá bom? E deixa aqui aí para vocês, com critério de confiança, ambas marcam sempre vê muito quente em jogos do Ajax, e o mais de 2 gols e meio também, principalmente, porque depois, o jogo que a gente não teve, o ambas marcam, a gente teve o mais de 2 gols e meio, porque acabou sendo 3x0 para o Ajax. Placar para mim dessa partida? 2x2. E agora, o outro jogo, da segunda divisão, gosto sempre de lembrar que todos esses jogos aqui, é uma divisão que, é muito boa para quem gosta de explorar o mercado de gols, só que não tem como eu passar todos os jogos, porque vai ficar sendo chovendo molhado, vai ficar falando que todo jogo é bom para gols, não precisa, então, eu só passo 2 jogos de 2 times que eu gosto muito aqui, que é o do Ajax e o do Roda, então, são times que eu gosto, eu sempre estou comentando jogos deles, o restante aqui, quem quiser explorar gols, também é válido. Vamos lá, eu tenho o Roda contra o Veno, também às 4 horas da tarde, se a gente olhar aqui, o Roda dos últimos 5 jogos, perdeu 2, inclusive ele perdeu esse último jogo para o Ajax, de 2 a 1, e eu tenho o Veno, que vinha de uma sequência de 4 derrotas, e acabou vencendo a última partida. Vamos dar uma olhada na classificação rapidinho, o Roda é o 9, tem 22 pontos, e o Veno tem 19. Ainda está equilibrado aqui, porque se o Veno ganhar, ele empata em pontos com o Roda, e se o Roda ganhar, ele vai a 25, e já entra na zona aqui, de quem vai ter os playoffs, para ver quem vai subir. Beleza, o Roda em 15 jogos, fez 28 gols, sofreu 22, é um time over, e o Veno em 16 jogos, fez 17 gols, e sofreu 22. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, nos últimos 7 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, e nos últimos 5 em 4, foram ambas marcas. O Roda, nos últimos 7 jogos, em todos os 7, a gente teve pelo menos 3 gols, e nos últimos 7, em 6, foram ambas marcas. É o que eu falo para vocês, eu gosto muito, dos jogos do Roda. E o Veno é um time over, dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve menos que 3 gols. Tá bom? Dito isso, o que eu quero explorar nessa partida aqui? Apesar do Roda ser bem favorito, para ganhar esse jogo, também eu não gosto de entrar no mercado de resultados, da segunda divisão da Holanda. Para mim, é um jogo para gols, só que jogo do Roda, tem que ser mais de 1 gol e meio. Tá bom? Apesar desses últimos jogos, ele está batendo 3 gols, aí eu deixo para quem é mais ousado, buscar o mais de 2 gols e meio, que normalmente tem chance de bater. Pelo fato do Veno ser um time mais under, eu prefiro explorar apenas o mais de 1 gol e meio. 2 gols, acredito que tem muita chance de a gente ver, principalmente do Roda jogando em casa. Tá? O Roda jogando em casa, ele vai para cima, ele se expõe. E normalmente, 2 gols a gente vê, acho que eu quero explorar, mais de 1 gol e meio para mim, placar para esse jogo, 3x1 para o Roda. 4h30 da tarde, indo agora para a primeira divisão da Alemanha, eu tenho o Stuttgart, que vai receber o mais. Se a gente olhar aqui, essa race dos Stuttgart é uma race horrorosa, ele não venceu os últimos 5 jogos, vem de 3 derrotas consecutivas, já o Mendes vem de 4 jogos de invencibilidade. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Stuttgart, ele está aqui atualmente, na zona do rebaixamento, com 10 pontos, porém, está bem acessível ainda dele sair, o Augsburg tem 12, o Hethro e o Bochum tem 13. Então é o começo do campeonato, então é muito importante ele aproveitar esse começo, de voltar a vencer, para ele dar uma respirada aqui fora da zona. Já o Mendes, ele tem 18 pontos, vem fazendo uma campanha até regular, para o time que o Mendes tem, normalmente o Mendes é um time de meio de tabela para baixo, está aqui a 2 pontos da Conferência League, também é importante para ele manter essa sequência de invencibilidade. O Mendes em 12 jogos fez 16 gols, sofreu 12, e o Stuttgart em 12 jogos fez 16 gols e sofreu 22. Vamos dar uma olhada no histórico. O Stuttgart vende 4 derrotas seguidas, 6 jogos sem vencer, vem sofrendo gols nos últimos 7 jogos, dos últimos 7 em 5, foram ambas marcam, já o Mendes vem de 5 jogos de invencibilidade, porque aí acaba englobando o jogo da Copa também, vem sofrendo gols nos últimos 8 jogos, dos últimos 7 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 7 em todos os 7 foram ambas marcam. Então vamos lá para essa partida aqui, o que eu quero explorar? Mercado de gols, porque eu tenho um Stuttgart desesperado, está precisando muito voltar a vencer, já são 6 jogos sem vencer, são 3 derrotas seguidas, e jogando em casa contra o Mendes, que apesar de viver uma fase legal, é um time bem mediano, é o jogo sim para ele tentar vencer, ele vai se expor, ele é um time que já está sofrendo gols seguidamente, vai enfrentar um outro time que também sofre gols, há 7, 8 partidas seguidas, se não me engano, deixa eu olhar aqui, de novo que eu esqueci, o Mendes vem sofrendo gols nas últimas 8 partidas, e o Stuttgart vem sofrendo gols nas últimas 7, então dá para aproveitar, que são duas defesas fracas, e eu quero explorar, no safe o margem do gol e meio, porém, o ambas marcam vem muito quente, até porque os últimos 7 jogos do mês, a gente tem visto o ambas marcam, beleza? deixa eu deixo para vocês aí, eu prefiro ficar no safe, mas quem gosta de buscar uma odds alta, e se ambas marcam, vem muito quente, placar para mim desse jogo, 1 a 1. às 4h45 da tarde, pelo campeonato italiano, eu tenho Cagliari contra Salernitana, confronto de desesperados aqui, na série A, tá bom? vamos dar uma olhada aqui, primeiro na race, olha que race horrorosa, as duas, horríveis, horríveis, o Cagliari não venceu pelo menos as 5 partidas, Salernitana até venceu uma, mas o resto é só derrota, é só porrada, vamos dar uma olhada aqui na classificação, o penúltimo e o último colocado, as duas equipes, tem 7 pontos em 13 jogos, as duas equipes em 13 jogos, sofreram 28 gols, é uma média de mais de 2 gols, por partida que elas sofrem, tem um ataque aqui de razoável para ruim, não tem coisa boa aqui não, vamos dar uma olhada no histórico, Cagliari tá 5 jogos sem vencer, vem sofrendo gols há 15 partidas consecutivas, então sofreu gol em todos os jogos da temporada, dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 7 em 5 foram ambas marcas, e dos últimos 5 em 4 foi a primeira equipe a sofrer também, já Salernitana, 3 derrotas seguidas, 3 jogos sem marcar gols, vem sofrendo gol nos últimos 6 jogos, dos últimos 5 em todos os 5, foi a primeira equipe a sofrer, dos últimos 5 em 4, ela perdeu o primeiro tempo, então vamos lá, o que dá para explorar para essa partida aqui, sendo bem sério com vocês, apesar de ser um pouco perigoso, eu gostaria muito de explorar o mercado de gols, por quê? Vou falar com vocês, porque eu tenho duas defesas horrorosas, eu tenho duas equipes que são acostumadas a levar gols, praticamente todo jogo, principalmente o Cagliari, o que poderia matar o mercado de gols, é porque o ataque da Salernitana, muitas vezes não funciona, tanto que tem apenas 10 gols, vem de 3 jogos sem marcar, isso realmente é ruim, quando a gente vai se tratar do mercado de gols, mas como eu tenho um Cagliari, que ele vai para o desespero, ele tem um time melhor, está jogando em casa, ele precisa muito vencer, é um time que está levando gol, todo jogo da temporada, o ataque da Salernitana, pode sim funcionar, nessa defesa horrorosa, eu vejo um confronto desesperado, e para mim, na minha opinião, é um jogo para a gente ver, pelo menos 2 gols, e sendo bem sério com vocês, para quem é muito ousado, eu exploraria um dupla chance para o Cagliari, porque para mim, o Cagliari não perde essa partida, jogando em casa, é o jogo dele voltar a vencer, no máximo empatar, só que como eu disse, é perigoso, eu deixo para quem é ousado, porque buscar mercado de resultados, em duas equipes que estão mal na temporada, duas equipes que estão niveladas para baixo, é sempre muito complicado, no caso, se a Salernitana vencesse esse jogo, não seria surpresa, só que na minha opinião, o Cagliari não perde, e eu vou entrar para essa partida aqui, para buscar desespero, eu quero buscar gols, no final da partida, o Cagliari vencer nesse jogo, se a Salernitana vai para cima, ainda mais se a Salernitana fizer um gol, então, aí que o Cagliari vai para cima, e a tendência da gente ver gols, é muito grande, é uma partida que eu quero explorar, esse desespero, placar para mim, 3x1, para o time da casa, indo agora para o Brasileirão, às 7 horas da noite, temos o confronto dos desesperados, entre Bahia e Grêmio, cara, esse aqui vai ser um jogão, esse jogo aqui, eu preciso assistir, vou ter que parar, eu ver o sexto ali, não tem sexto nenhum, porque o Brabino, meu filho está com 40 semanas, acho que é isso, 40 semanas, está todo mundo na expectativa, vai hoje, vai hoje, não vai, não vai, vamos lá, mas está tranquilo, esse nosso deck vai firmar, mas vamos lá, o Grêmio é o antepenúltimo colocado, tem 36 pontos, o Bahia tem 37, são os dois primeiros times aqui, da zona do rebaixamento, na moral, o jogo de amanhã vale uns 350 pontos, cara, dependendo, se o Bahia ganhar do Grêmio, e o Juventude vencer, cara, o Grêmio, ele vai, faltando três rodadas, ele vai ficar, o Grêmio já está a quatro, ele ficaria tipo, a sete, ficaria praticamente impossível, ele conseguir esse excesso, então o Grêmio não pode, de forma nenhuma, perder amanhã, do mesmo jeito também, que se o Bahia quiser realmente sair, ele não pode perder esse jogo em casa, contra o Grêmio, que é um time que está mal, caramba, jogo difícil demais, vamos lá, vamos dar uma olhada no histórico, quando as duas equipes se enfrentam, o histórico de confronto, o Ander, dos últimos sete jogos, em cinco, a gente teve menos que três gols, o Grêmio vende três vitórias seguidas, contra o Bahia, Bahia vende três jogos, sem vencer, três jogos, sem marcar gols, no Brasileiro, dos últimos seis jogos, nos últimos cinco, a gente teve menos que três gols, até porque é um time que não está marcando gol, a tendência de terem poucos gols, só a partida, não sei que leve goleada, o Grêmio vende três jogos, de invencibilidade, só que dos últimos cinco, em quatro, a gente teve pelo menos três gols, é o que eu gosto de falar nos jogos do Grêmio, o Grêmio está no momento de desespero, o Grêmio é vencer ou vencer, então ele tem que se expor mesmo, ele vai lá e faz gol, sofre gols, a tendência de a gente ver gols, em jogos do Grêmio, principalmente nessa reta final, ela é muito, muito grande, e o Grêmio vende um bom empate contra o Flamengo, todo mundo diz ali, que o Flamengo deu uma entregada, o Renato deu uma facilitada, não sei, não posso afirmar isso para vocês, mas o que eu sei, que o Grêmio estava perdendo os dois a zero, com um a menos, e empatou com o Flamengo, e esse pontinho foi bom para o Grêmio, ele deveria ter vencido? Deveria, porque o Flamengo estava com o time em reserva, aquele ataque cardíaco, que eu não queria nem no Vasco, pelo amor de Deus, Kennedy e Vitor Gabriel, pelo amor de Deus, cara, como é que esses caras devem pagar, para vestir a camisa do Flamengo, e estar nesse time, não é possível, para essa partida aqui, explorar mercado de gols, tá bom, de forma nenhuma, eu exploro mercado de resultados, o Bahia, ele está em uma fase ruim, não tem como eu entrar no Bahia, também não tem como eu entrar no Grêmio, no time maluco, jogando fora de casa, jogando lá na Bahia, impossível, eu prefiro explorar o mercado de gols, é um confronto de desespero, o empate é péssimo, para as duas equipes, e depois que sair um gol, nessa partida aqui, a tendência de sair outra é muito, mas muito grande, porque o Grêmio vai ter que entrar para ganhar, o Bahia vai ter que entrar para ganhar, eu acredito que a gente já vai ter um jogo aberto, desde o início, e depois que uma equipe já estiver fazendo gol, a outra vai estar completamente, não posso falar a palavra, mas vai estar completamente perdida, e ela vai ter que partir para cima com tudo, pode fazer, pode levar, e a tendência da gente ver gols é muito grande, eu exploro mais de um gol e meio no 6, mas na moral, o mais de dois gols e meio aqui, vem muito quente, o ambas marcam, vem muito quente também, tá bom, eu vou te falar, é um jogo que eu vou tentar explorar gols não ao vivo, dependendo do desespero ali, no final do jogo, a gente buscar mais um gol na partida ali, o over limit com uma hora de boa, pode ser muito interessante, placar para mim, 2x2, vou botar um 2x2, para mim não tem favorito esse jogo, é o time ali que tiver pelo menos, mais tranquilidade, e mais bola no pé, vai dar para ganhar, para a gente fechar o nosso dia, às 9h30 da noite, depois eu vou até rodar alguns joguinhos aqui com vocês, mas para a gente fechar os jogos que eu separei, eu tenho a Chape enfrentando o Atlético Goianiense, só que antes, está vendo o vídeo até agora, está curtindo os palpites, por favor, se inscreva no canal, se puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo, então conto muito com a ajuda de vocês, tá bom, então deixa o like aí, vou esperar, olha para o teu canto esquerdo, dá uma clicada aí, beleza, por favor, dá essa moral aí para nós, então vamos lá, para a gente fechar aqui, os jogos que eu separei, é um jogo também que envolve muito desespero, principalmente da parte do Atlético Goianiense, o Atlético ele tem 41 pontos, vai pegar a Chape, só tem uma vitória na competição, cara, e vou te falar, se o Atlético ganhar esse jogo, ele complica muito também a vida do Grêmio, ele está a 5 pontos do Grêmio, ele vai manter pelo menos 5, faltando 3 rodadas, é a pá, o pessoal vai falar, o Bahia tem um jogo a menos, eu sei que o Bahia tem um jogo a menos, o Bahia tem 33 jogos, mas assim, o Grêmio não tem, é isso que eu quero dizer, vamos lá, é o jogo da vida aqui do Atlético Goianiense, esse jogo, é um jogo que ele precisa vencer, vai pegar a Chape que já está rebaixada, o time mais fraco que não ganha de ninguém, ele tem que voltar a vencer, vamos dar uma olhada no histórico, o Atlético não perde para a Chape, há 4 partidas, então já tem um retrospecto legal, Chape vende 3 derrotas seguidas, a Chape só venceu uma, tem 14 jogos sem vencer, só venceu uma do Bragantino, desvirada ainda, vamos lá, o Atlético Goianiense, está com 4 jogos sem perder, só que está com 7 jogos sem vencer, é um time que empata bastante, nos últimos 8 jogos, em 7, a gente teve menos que 3 gols, dito isso, partida difícil demais, porque se a gente olhar aqui a race, são 6 jogos sem vencer, é um time que empata muito, mas na moral, sendo bem sério com vocês aqui, na ousadia, dá para explorar, um Atlético Goianiense, empate anula, o Atlético precisa muito vencer, esse jogo contra a Chape, ele precisa muito, 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 muito vencer, e eu acredito que ele não perde, ele no máximo empata, então dá para explorar, um Atlético empate anula, o que pode prejudicar esse jogo, é que o Atlético, ele normalmente é um time reativo, é um time que joga no erro do adversário, não é um time que impõe pressão, e nesse jogo aqui, ele vai ter que impor pressão, porque ele precisa vencer, ele que precisa dominar, as ações desse jogo, e nesse caso aí, ele pode acabar se embolando, e a Chape, que é um time que normalmente, tem dificultado os jogos, dentro de casa, já pode fazer um gol, e acabar complicando, a partida do Atlético Goianiense, por isso também, eu acho muito interessante, buscar o mercado de gols, tendo em vista, que eu tenho um Atlético, ele precisa sair igual maluco, mesmo o Atlético sendo um time, que tem poucos gols, nessa partida, nesse caso aqui, o Atlético tem que ir para cima, o Atlético tem que fazer um gol, a Chape pode fazer no contra-ataque, tem tudo para ser um jogo aberto, porque é um jogo, que envolve desespero, da parte do Atlético Goianiense, tá bom? Então dá para explorar o mar de um gol e meio sim, vou te falar, bem quente, esse mar de um gol e meio, placar para mim, 2x1, para o Atlético Goianiense, se a Chape não jogar desinteressada, entregar essa partida aqui, o que ela não tem feito, esses jogos, tem tudo para ser um jogo, com gols sim. Vamos lá, vamos dar uma rodada aqui, já vou logo nesse primeiro jogo, que é da Championship, a segunda divisão da Inglaterra, é o West Brom que vai receber o Notch Forest, o que é interessante desse jogo? Que o West Brom, ele ainda está invicto dentro de casa, dentro de casa, ele é um time muito forte, em 9 jogos, ele ganhou 6, empatou 3, para quem não sabe, o West Brom é um time que ele acabou, de cair para a segunda divisão, ele acabou dando mole a esses últimos jogos, ele deu uma distanciada, dos dois primeiros, mas pelo menos está na zona aqui, de tentar buscar, essa vaga através do playoff, tá legal? O que pode tornar esse jogo perigoso, é que o Notch Forest é um grande visitante, em 9 jogos, ganhou 4, empatou 3, e perdeu apenas 2, tá bom? Se você tem muita confiança no West Brom, como mandante, dá para entrar nele, com um empatezinho a nula, tem muita chance, pelo fato de ele estar muito bem, jogando em casa, o problema é que o Notch Forest, vem um, o problema é que o Notch Forest, ele vem num grande momento, são 5 jogos de invencibilidade, e por isso que eu deixei de fora, tá bom? Mas aí, eu deixo a critério de vocês. Outro jogo também, que me chamou a atenção, é o jogo pela Turquia, do Basak Seki, contra o Altai, porque se a gente olhar essa race, o Basak Seki, ele vende pelo menos, 5 vitórias seguidas, e o Altai, ele vende 5 jogos sem vencer. Se a gente olhar aqui a classificação, e o Basak Seki, ele começou muito mal, a competição, muito mal mesmo, e agora que ele está dando uma arrancada. Para vocês verem, ele tem 7 vitórias, e essas últimas 5, foram seguidas, então ele estava pelo menos, com 2 vitórias, e 6 derrotas. E o Altai é um time que acabou de subir, para a primeira divisão, até começou bem, a competição, só que agora, parece que o elenco está sentindo. Se a gente olhar o Basak Seki, jogando em casa, são 5 vitórias, e 2 derrotas, e o Altai, jogando fora de casa, ganhou 2, e perdeu 4. Então, para essa partida aqui, o que daria para explorar, o Basak Seki, empate e anula também, porque ele está em uma sequência, muito boa, ele vive em momentos opostos, o Basak Seki, com uma grande sequência de vitórias, e o Altai, com uma sequência de jogos, sem vencer. E jogando em casa, o Basak Seki, tem tudo para vencer amanhã. O que torna esse jogo perigoso, é porque o Basak Seki, ele está apenas no momento, ele não tem um time tão bom assim, mas ele está vivendo um grande momento. Dá para explorar? Dá. Só que se ele perdesse esse jogo de amanhã, não seria surpresa, tá bom? É só por isso, porque quando eu gosto de explorar, uma vitória, ou pelo menos uma vitória, empate e anula, eu gosto de ter muita, muita convicção, dessa vitória. Nesse caso aqui, eu não tenho, eu considero até um pouquinho perigoso, mas tem muita chance de acontecer, como eu disse, se a gente avaliar, o momento das equipes. Tá legal? Só que nem sempre também, quando eu tento gravar um back, eu dou certo. Foi igual ontem, ontem o Fulham não saiu do 0x0, com lanterna, e a Napoli, ela acabou perdendo, pro Spartak, que é um time horroroso, eu não gosto nem de lembrar desse jogo aí. Mas então, pra quem tem confiança aqui, é um jogo que dá pra explorar sim, tá? E tem mais um jogo, é um jogo que eu tomaria um pouco de cuidado, que é o do Atlético Bilbao contra o Granada. Por quê? Porque eu não gosto dessa odd do Atlético de Bilbao. Já tem uns dois ou três jogos, que eu alerto pra vocês, que essa odd do Bilbao, eu não entendo, porque essa odd vem sempre tão baixa. E dois desses jogos que eu falei com vocês, o Bilbao não venceu. Tá? Porque jogo do Bilbao, a gente tem que entrar com empate anula. Não tem como entrar na vitória seca de um time que não vence a quatro partidas, por exemplo. Ah, mas vai pegar o Granada. Pô, irmão, o que que tem que vai pegar o Granada? A gente tem que entrar na vitória seca, né? Quando a gente vai entrar na vitória seca, não é pelo adversário, é pelo time que a gente tá. Normalmente a gente entra, quando o adversário é muito ruim, a gente entra pelo menos com empate anula, igual no caso do Atlético Goianiense. Tá bom? Mas porra, sem empate anula aqui, é pica, filho. Pica demais. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Atlético tá a quatro jogos sem vencer. Dos últimos sete em seis, a gente teve menos que três gols. O Granada também é um time under. Dos últimos sete em cinco, a gente teve menos que três gols. Se a gente olhar aqui a classificação, o Atlético Bilbao jogando em casa, não é um bom mandante. Em seis jogos tem três vitórias, um empate e duas derrotas. Não eu tive que vencer tanto dentro de casa. É porque o Granada, fora de casa, ele só venceu uma em sete jogos. Porém, empatou três, perdeu três. Se você empatar, você não tem como entrar aqui no empate anual em 45. Pô, se você empatar esse jogo, você perde. Então, pra mim não vale. Uma hora de um em 45. Um time em quatro jogos sem vencer, não entra. Se eu fosse buscar alguma coisa, eu buscaria um menos de três gols e meio, porque eu tenho duas equipes que são under. Duas equipes que fazem poucos gols. Mas, na moral, é um jogo que eu prefiro ficar de fora. E agora acho que eu fechei. Fechei? Fechei. Bom, tropa, fechamos os nossos jogos de sexta-feira. Eu sei que a nossa grade não está legal. Tentei procurar aqui os melhores jogos possíveis. Então, se você não sentir confiança, não faça. Eu gosto sempre de lembrar pra vocês, não sentir confiança nos jogos, não faça. Desculpa o dia. Sábado tem muitos jogos. Um domingo tem muito jogo. O que não pode é você ficar se forçando a bater uma meta, se forçando a fazer entradas e sair a longo prazo. Não vai dar certo, porque isso mexe muito com o psicológico. Beleza? Então é isso. Espero que a gente tenha um dia muito bom amanhã. Esses últimos jogos que a gente tem pego grade fraca, a gente tem cravado. Então, se Deus quiser, amanhã vai ser mais um dia. Estamos tudo da fé. Bora pra cima. Bom, tropa, pra amanhã deixei uma triplinha do e-mail pra gente. Primeiro jogo, coloquei mais de gol em meio entre Bahia e Grêmio. É meu confronto desesperado, né? O empate é ruim pras duas equipes. Acredito que depois saiu o primeiro gol. A tendência da gente ver mais gols é muito grande. Então, crevei mais de gol em meio no Seip. Segundo jogo, coloquei mais de gol em meio entre o Regensburg e o Dinamo 3D. Em Regensburg, é um time que acabou de vir de uma goleada do Hamburgo. Tomou 4x1, tá mordido, tá jogando em casa. Se tem tudo pra ir pra cima do Dresden, e a gente vê um confronto aberto. Lembrando que o Regensburg jogando em casa tem uma média de mais de 3 gols por partida e acredito sim que ele vai tentar ali em busca do acesso. E pra gente fechar o nosso bilhete, coloquei mais de gol em meio entre o RodasJC e o VVV. O RodasJC normalmente fecha os nossos bilhetes porque é um time muito legal, um time que faz jogos normalmente bem abertos e mais de gol em meio. Acredito que a gente tem tudo pra ver amanhã. Essa é a nossa triplinha total de 2.04 de odd. Sempre bom ali pra dobrar o nosso investimento. O próximo disso. Tamo junto, muita fé pra cima. Tchau, tchau.